O Albert tem informações pra gente, Albert, porque os alunos voltaram ontem pras escolas, né? Começou ontem o ano letivo 2023. Como que está a movimentação aí em frente às escolas de Três Lagoas nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você! Oi, Ana! Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? A gente tá aqui, ó, na Avenida Filinto Miller, aqui em Três Lagoas, na escola Ramstebit, né? A gente já vê aqui uma grande movimentação, a gente chegou aqui por volta das seis e quinze, né? Seis e vinte, já tinha pais aqui já esperando pra abrir o portão aí, né? E deixar aí o seu, a criança, pra escola. A gente vai mostrar pra você que tá acompanhando pela TVCHD 13.1, pelas redes sociais aqui, o movimento aqui na escola Ramstebit, aqui em Três Lagoas. Inclusive, a gente tá até aqui, né, na fila, né? Mas a gente vê aqui uma grande movimentação aí de pais aí ontem, as aulas que começaram ontem, né? Hoje já é o segundo dia, mas um grande movimento aqui nessa escola aqui em Três Lagoas. A rede municipal de ensino aqui recebeu ontem, né, os estudantes aí pra volta às aulas. Ao todo, só aqui em Três Lagoas, são mais de quinze mil alunos matriculados. Os pais, né, que estão aí bem ansiosos aí com a entrega dos materiais, a CEMEC informa que o uniforme será entregue nos primeiros dias de aula e o kit escolar vai ser entregue só após o carnaval, viu? Então, a orientação é que nesses primeiros dias, né, os pais aí orientem aí as crianças a levar um lápis, uma caneta, né, um caderno e também uma borracha, pelo menos nesses primeiros dias aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Educação. Movimento até, né, bem movimentado nessa escola aqui na Hamstept aqui em Três Lagoas. Como a gente disse pra vocês aqui, a gente chegou por volta das seis e quinze, seis e vinte, né? Já tinha pais aqui já esperando pra abrir o portão. O portão deve abrir daqui a pouquinho por volta de dez, né, cinco aí pra sete. Os pais têm que respeitar aí os horários, né, não trazer o filho muito cedo, né, e também não trazer o filho aí atrasado, né, porque isso gera aí um certo transtorno, né? Mas essa é a movimentação aqui nessa escola Hamstept aqui em Três Lagoas, na Avenida Filinto Miller, aqui no nosso município. Ana Cristina. Tá certo, Albert. A gente vê então já uma movimentação intensa aí em frente à escola Hamstept, escola municipal, né, os pais estão certos, né, já chegar com um pouquinho de antecedência pra evitar tumulto, pra, de repente, chove também. Então é importante que os pais realmente fiquem atentos, né, saia de casa sempre com antecedência, a gente sempre fala isso até pra evitar acidentes de trânsito, porque esse é um horário, um horário de pico, né, um horário de bastante movimento. Então é importante que os pais realmente saiam um pouquinho com antecedência de casa e a gente vê a criançada já na fila aí, aguardando, né, pra entrar as escolas, no caso aí na escola Hamstept, e os pais acompanhando. Tem muitos alunos que estavam com saudade já da escola, agora outros, né? Então é tristeza pra alguns, alegria pra outros, né? Tchau, tchau. Tchau.